Existe um nível seguro de consumo de bebida alcoólica? Uma pesquisa recente, feita no Reino Unido, com os dados médicos e genéticos de aproximadamente 400 mil pessoas, e essas pessoas de idade média de 57 anos, que relataram um consumo diário e semanal de 9,2 drinks por semana, diz que, de acordo com o estudo, não há um nível de segurança para o consumo de álcool. Como antigamente pensávamos, uma dose diária... Pessoal, de acordo com esse estudo, uma pessoa que não tem o consumo, o hábito de consumo de álcool diário ou semanal, que não consome álcool, ela tem uma chance de 9% de uma doença cardíaca coronária. E uma pessoa que faz o consumo de álcool mínimo, que seria uma dose diária, então aproximadamente 7 doses por semana, já sobe para 10,85% de risco de doença cardíaca coronária. Então, isso já nos dá uma posição de que há um risco quando a gente começa a consumir álcool. E esse aumento, ele aumenta conforme o aumento das dosagens de álcool ao longo da semana. Então, se a gente tem 7, a gente tem 10,85%. Se a gente pula para 14, a gente tem um aumento muito maior desse risco cardíaco. Então, é uma coisa a gente pensar quando a gente quer consumir álcool, e a gente tem que ter essa noção do risco quando a gente faz uma escolha. Outra coisa também que esses pesquisadores viram, e que preocupou, foi que na pandemia, então em 2020, houve um aumento de 25% de mortes relacionadas com o consumo de álcool. Então, até 2019, tinha um número. De 2019 para 2020, a gente teve um aumento de 25% sobre aquele número de mortes relacionadas ao consumo de álcool. Inclusive, com o aumento da pressão arterial em 2020, de até 3 mmHg na ferição da pressão arterial das pessoas em geral. Então, a gente tem um aumento de risco, um aumento de consumo de álcool na pandemia, que faz com que haja um risco maior para a população em geral. E por isso, a gente veio aqui falar sobre esse tema. Então, é importante a gente ter essa noção da informação, e saber que dá para a gente ter o consumo de álcool com um nível de segurança um pouco melhor. Quando a gente faz um uso menor. Então, quando a gente faz lá numa festa, eventualmente, isso leva a um aumento de risco menor. Quando a gente faz um uso diário, moderado, uso com bastante frequência, álcool e diariamente, eu já começo a ter um risco maior. Então, é importante eu saber disso para que eu faça essa escolha e tente manter um nível seguro de consumo, caso eu queira fazer esse consumo. E a gente tem que fazer também essa escolha da prevenção das doenças. Então, a gente tem que saber a informação para que não haja a doença no futuro. O nível de segurança é sempre a prevenção. Prevenir as doenças para não ter que apenas remediar quando já estivermos doentes. Essa é a importância e o que a medicina busca hoje em dia é a prevenção de doenças. Ok? Tchau! 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 Tchau!